Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que hoje o som esteja melhor. Eu vi aí o pessoal avisando nos comentários de que o som estava baixo e realmente estava. Eu estava com um probleminha no microfone, espero que tenha sido solucionado. Espero que o microfone esteja bem hoje, ele é meio temperamental, tá certo? Espero que o dia de vocês tenha sido extremamente abençoado por Deus. Para quem não sabe, hoje é o feriado de Yom Kippur para os judeus, então é um dia muito especial, é o mais especial no ano judaico, tá? Então, parabéns aos judeus aí, espero que Deus perdoe os nossos pecados, porque realmente são muitos e não fosse eles, ser bondoso, nós estaríamos perdidos, tá certo? Gente, ontem eu falei para vocês que eu ia fazer um vídeo, coloquei até no Instagram um aperitivo, vamos por assim, do que seria o vídeo hoje. Então, eu vou colocar aqui na tela para que a gente veja. Só que antes eu queria pedir a vocês que não estão inscritos aí no canal, se inscrevam no canal. Além desse canal, Expresso Conservador, eu tenho o canal Daniel Barros, tá? Conseguimos bater 14 mil pessoas nele ontem. Me ajudem, quero chegar em 15 mil lá, tá certo? E aqui eu tenho a meta de bater 100 mil. Além disso, no primeiro link da descrição, você vai encontrar a nossa página no Facebook. É onde eu farei o primeiro sorteio dessa caneca aqui, ó. Não essa, essa é minha, tá? Mas eu vou sortear uma igual. Eu comprei algumas e vou sortear lá no canal, que é um modo que eu encontrei de agradecer a vocês pela ajuda, pelo carinho, pelo empenho de vocês em mudar esse país, tá? Vamos lá, vou colocar aqui na tela. A lista de 1963, metas comunistas atuais, está se tornando uma realidade bem diante dos nossos olhos. Vocês vão ficar impressionados. Algumas delas, óbvio, que vão estar diferentes, por quê? Elas foram escritas aí há um bom período atrás, mais de 60 anos. Então, vai ter alguma coisa diferente. a potência inimiga naquela época era outra, tá? Mas vocês vão ver. Tudo que está acontecendo hoje estava previsto nessas metas comunistas, tá? Então, eu vou iniciar aqui, ó. O documento metas comunistas atuais lista 45 objetivos perseguidos pelos comunistas para derrubar a América de dentro. Eles queriam destruir a América de dentro, pra fora. Embora este documento tenha mais de 60 anos, é mais relevante do que nunca. Na verdade, todos deveriam ler agora. Aqui está. Dê uma olhada nessa lista importante. Em 10 de janeiro de 1963, um documento intitulado metas comunistas atuais. Foi apresentado ao Congresso dos Estados Unidos e adicionado ao registro do Congresso. E realmente está, tá? Porque tem o link na reportagem e eu peguei aqui e fui ver, ó. Você entra, você clica no link, ele vai pra essa página. Dessa página você abre o PDF que está aqui, tá? São 464 páginas, como vocês podem ver aqui. Então, é um documento longo. Ele está registrado aí. Então, já verificamos a primeira coisa. É verdade. Realmente está registrado. Vamos ver aqui, onde eu parei aqui. Registros do Congresso sob consentimento unânime. Ele lista 45 objetivos perseguidos pelos comunistas para derrubar os Estados Unidos, infiltrando e corrompendo as instituições. Essa é um... Essa lista é um trecho do livro de 1958 The Naked Communist. Escrito pelo agente especial do FBI Cleon Scusen Lê-lo hoje é tão alucinante quanto preocupante. Embora alguns pontos estejam um tanto desatualizados, e realmente vocês vão ver que estão até porque em certos pontos se referem à União Soviética Especialmente aqueles relativos à geopolítica a maioria deles hoje é mais relevante do que nunca Ao examinar a lista, não se pode deixar de perceber que muitos objetivos foram totalmente alcançados e vocês ficarão surpresos, tá? Porque tem bastante objetivo que eles já atingiram Uma reversão é muito difícil Foram totalmente alcançados há vários anos Outros estão sendo perseguidos agressivamente bem diante dos nossos olhos E muitas vezes conta com a nossa leniência O nosso... Nós ficamos acomodados Ah, não, não tô afim de brigar Não, deixa pra lá E assim eles avançam Isso significa que a União Soviética está de volta dos mortos para governar o mundo? Não, não significa Claro No entanto isso significa que a elite global está usando componente-chave dessa lista para fazer avançar a sua agenda milenar de um governo mundial único Por quê? Porque os principais componentes desta lista são técnicas atemporais e testadas para quebrar indivíduos e nações inteiras Então aqui, ó você clicando aqui você vai abrir aquelas duas páginas que eu mostrei a vocês Aqui, ó Extensão do discurso do honorável comandante Herr Long Herr Long Jr. da Flórida na Casa dos Representantes Tá? Vou colocar aqui já para os objetivos para a gente ser mais objetivo A aceitação dos Estados Unidos da coexistência como única alternativa à guerra atômica Ou seja uma das metas fazer os Estados Unidos aceitar que as potências comunistas coexistam com os Estados Unidos com as democracias deixando como única alternativa uma guerra atômica Ou seja olha, se vocês quiserem mesmo derrubar os governos aqui vamos ter uma guerra nuclear Então esse objetivo está alcançado já há algum tempo 2. Disposição dos Estados Unidos de capitular ao invés de se envolverem em uma guerra atômica também alcançado Desenvolva a ilusão de que o desarmamento total pelos Estados Unidos seria uma demonstração de força moral Quantas vezes nós já vimos tá? Só me ajeitar aqui Quantas vezes nós já vimos comunistas falando isso? diversas vezes Progressistas querendo desarmar o povo querendo desarmar as potências Tudo isso tem um objetivo Deixar os Estados Unidos vulneráveis Permitir o livre comércio entre todas as nações Foi alcançado? Foi Com êxito já há algum tempo Independente da filiação comunista e independente de os itens poderem ou não ser usados para a guerra Extensão de empréstimos de longo prazo a Rússia e aos satélites soviéticos Acontece? Já acontece há algum tempo Fornecer ajuda americana a todas as nações independente do domínio comunista Acontece? Também acontece Vejam só Já há algum tempo os Estados Unidos têm relações ajudam nações comunistas Essa aqui está desatualizada Estabelecer a Alemanha oriental e ocidental como estados separados Mas eles tinham alcançado isso Apesar da promessa de Khrushchev em 55 de resolver a questão alemã por eleições livres sobre supervisão da ONU E não conseguiram Foi até 1989 assim Prolongar as conferências para banir os testes atômicos porque os Estados Unidos concordaram em suspender os testes enquanto as negociações estiverem em andamento Permitir Por quê? Assim permite que eles façam os testes deles escondidos e alcancem o mesmo poderio que os Estados Unidos Permitir a representação individual de todos os satélites soviéticos na ONU Ou seja a União Soviética era um único país formado por diversas repúblicas lá na ONU eram diversas repúblicas formando uma comunidade então cada um deles tinha voto e isso aumentava o poder da União Soviética na ONU Promova a ONU e vejam só essa aqui eu vou destacar para vocês tá aqui ó Promova a ONU como a única esperança para a humanidade se sua carta for reescrita exija que seja estabelecido como um governo mundial com suas próprias forças armadas independentes alguns líderes comunistas acreditam que o mundo pode ser dominado tão facilmente pela ONU quanto por Moscou às vezes esses dois centros competem um com o outro como agora estão no Congo isso lá na década de 60 tá resista a qualquer tentativa de banir o partido comunista acabe com todos os juramentos de lealdade continue dando a Rússia acesso ao escritório de patente dos Estados Unidos capture um ou ambos os partidos políticos dos Estados Unidos tá aqui ó eles lograram êxito nisso? com certeza os democratas hoje são totalmente comunistas use decisões técnicas nos tribunais para enfraquecer as instituições americanas básicas alegando que suas atividades violam os direitos civis assuma o controle das escolas eles conseguiram isso? positivo isso não só nos Estados Unidos mas em diversas partes do mundo boa parte do que eu tô colocando aqui falando dos Estados Unidos não é só os Estados Unidos que tá se referindo isso se refere a todos aqui no Brasil boa parte do que eu falei aqui já acontece no Brasil olha a questão das escolas por exemplo assuma o controle das escolas use-os como correias de transmissão para o socialismo e a propaganda comunista atual suavize o currículo ou seja deixa mais tranquilo mais relax controlem as associações de professores comunistas fazem isso sim coloque a linha do partido nos livros didáticos será que tem comunismo nos livros didáticos hoje? responda aí nos comentários o que vocês acham ganhe o controle de todos os jornais dos alunos isso acontece? sim use motins estudantis para fomentar protestos públicos contra programas ou organizações que estão sob ataque comunista infiltre-se na imprensa não temos isso? não temos motins estudantis? não temos infiltração na imprensa? a imprensa é praticamente toda comunista hoje controle as atribuições de resenhas de livros redação editorial e posições de formulação de políticas tudo isso eles fazem com grande sucesso hoje e isso foi escrito há mais de 60 anos continue desacreditando a cultura americana degradando todas as formas de expressão artística uma célula comunista americana foi instruída a eliminar todas as boas esculturas de parques edifícios e substituí-las por formas sem forma desajeitadas e sem sentido vocês veem isso hoje? temos temos isso hoje olha o que fizeram com a estátua de Borba Gato controle críticos de arte e diretores de museus de arte nosso plano é promover a feiura a arte repulsiva e sem sentido elimine todas as leis que regem a obscenidade chamando-as de censura e uma violação da liberdade de expressão e da imprensa nós encontramos promiscuidade hoje em todos os lugares? sim aos olhos de todos derrube os padrões culturais de moralidade promovendo pornografia obscenidade em livros revistas rádio e tv encontramos isso hoje? respondam aí nos comentários vamos deixando nos comentários porque nem tudo eu posso falar aqui mas vocês podem comentar apresente homossexualidade degeneração promiscuidade como normal natural saudável acontece isso hoje? respondam aí nos comentários infiltre-se nas igrejas e substitua a religião revelada pela religião social desacredite a bíblia e enfatize a necessidade de maturidade intelectual que não precisa de uma muleta religiosa e eu estou aqui pensando teve gente propondo mudar a bíblia porque ela condena certas práticas olha isso aqui está na bíblia mas vamos mudar isso isso aqui é uma coisa normal uma coisa natural elimine a oração ou qualquer fase de expressão religiosa nas escolas alegando que isso viola o princípio de separação entre igreja e estado acontece hoje no Brasil por exemplo nós sabemos que sim coloque aí nos comentários a última vez que você viu em uma escola se fazer uma oração desacredite a constituição americana ao considerá-la inadequada antiquada fora de sintonia com as necessidades modernas um obstáculo à cooperação entre as nações em âmbito mundial desacredite os pais fundadores americanos apresente-os como aristocratas egoístas que não se preocupam com o homem comum isso acontece hoje quantas estátuas de pessoas que fazem parte da história que foram grandes pessoas grandes pessoas em suas épocas estão sendo arrancadas destruídas substituídas por outras que você nem acredita quando vê vocês estão vendo isso vocês viram isso nos Estados Unidos vocês viram isso na França e vocês viram isso aqui no Brasil apoie qualquer movimento socialista para dar controle centralizado sobre qualquer parte de cultura educação agências sociais programas de bem-estar clínicas de saúde mental e etc acontece hoje pulei um aqui menosprezar todas as formas de cultura americana e desencorajar o ensino da história americana com o fundamento de que era apenas uma pequena parte do quadro geral dê mais ênfase à história da Rússia desde que os comunistas assumiram isso é muito comum hoje elimine todas as leis ou procedimentos que interfiram na operação do aparelho comunista elimine o comitê de atividades anti-americanas na câmara desacredite e eventualmente desmantele o FBI infiltre-se e obtenha o controle de mais sindicatos infiltrar-se e obter controle de grandes negócios tudo isso acontece transferir alguns poderes de prisão da polícia para agências sociais trate todos os problemas comportamentais como distúrbios psiquiátricos que ninguém exceto os psiquiatras podem compreender ou tratar acontece muito hoje dominar a profissão psiquiátrica usar as leis de saúde mental como meio de obter controle coercitivo sobre aqueles que se opõem aos objetivos comunistas desacredite vejam só essa aqui também importantíssima tá gente aqui ó desacredite a família como instituição encorajar a promiscuidade e o divórcio fácil isso acontece desde a década de 50 60 vem acontecendo isso enfatize a necessidade de educar os filhos longe da influência negativa dos pais vejam só o que as escolas fazem hoje atribuir preconceitos bloqueios mentais e retardamento dos filhos a influência supressiva do pai qualquer semelhança não é mera coincidência hoje em dia criar a impressão de que a violência e a insurreição são aspectos legítimos da tradição americana e estudantes e grupos de interesses especiais devem se levantar e usar a força unida para resolver os problemas econômicos políticos ou sociais pensem comigo nos últimos anos black blocs black live matter entre outros movimentos derrube todos os governos coloniais antes que as populações nativas estejam prontas para o alto governo internacionalizar o canal do panamá revogar a reserva de connolly para que os estados unidos não possam impedir a corte mundial de tomar jurisdição sobre problemas domésticos dar jurisdição ao tribunal mundial sobre nações e indivíduos tá não é mera coincidência tudo tem meta tudo tem plano e vocês viram aqui ficou claro ficou intrínseco além disso você pode entrar aqui eu vou disponibilizar o link lá no nosso canal do telegram tá vocês podem entrar aqui e vocês podem pegar isso aqui podem pegar o pdf você pode ler para você tirar as suas dúvidas você vai ver que isso está acontecendo e foi traçado há muitos e muitos anos há décadas atrás tudo isso se nós conhecêssemos há 15 20 30 anos atrás teríamos evitado o que está acontecendo hoje por exemplo aqui no Brasil é muito importante prestarmos atenção não podemos deixar que eles cumpram todas as metas algumas eles já atingiram vai dar muito trabalho de reverter mas nós temos que fazê-lo não podemos deixar para lá esquecer temos que mudar isso tá e só com muita luta só passando o conhecimento para as pessoas é que nós vamos mudar tudo isso não podemos e nem nós não devemos e nem podemos perder essa guerra tá certo um grande abraço que Deus abençoe a todos aí e até a próxima